Normalize FPS30 da Adatina é um fotoprotetor com 12 horas de duração destinado às pessoas que possuem peles mais normais, sem aquele excesso de oleosidade. O seu toque é extremamente confortável e não deixa a pele engordurada. Graças à sua proteção de 12 horas, Normalize FPS30 é um produto extremamente econômico. Porque você aplica pela manhã e ele protege a sua pele até a noite, minimizando a necessidade de tantas reaplicações. Assim como todos os produtos da marca Adatina, Normalize FPS30 não contém parabenos e também não é testado em animais.